Salve turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Trazendo mais essa oportunidade para você que está precisando de um carro gigante! F-250, versão tropical de 7 lugares. Rapaz, esse aqui é gigante. Esse aqui é mais grande que minha casa. Bem maior. Vou mostrar em detalhes para vocês. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo... Olha aí, ela está à venda. Está à venda, tá? Gostam desse tipo de conteúdo? Inscreva-se no canal, deixa o like. Deixa o comentário para ver o que vocês acham desse tamanho desse caminhão. É um caminhão, praticamente. Você vai ver o conforto e o espaço que ela tem. Beleza? Vai, vamos para o vídeo. Aí, pessoal. Olha o tamanho dessa casa. Esse aqui é um bairro, na realidade, né? Estou filmando até mais de longe. Para vocês verem a dimensão do tamanho desse carro. F-250 na versão tropical, tá? Versão 7 lugares, 2009, 2009, 200 mil quilômetros rodados. Motor 4 cilindros, cumes. Rapaz, o tamanho que você vai andar nesse aqui, você vai chegar lá no final da loja. Impressionante o tamanho dessa caminhonete, uma picape, né? Aqui, 4x4. Bem bonita, bem cuidadinha. Tem alguns detalhes ali, ó. Aquilo para-choquezinho aqui. Ela está com 200 mil quilômetros rodados, tá? Ela está com a interna caramelo, com a interna branca. E está disponível para venda. Estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse caso, a gente não pega a venda, não pega a troca, tá? Olha lá, o pessoal fala, ah, a loja não existe. Olha lá, esse BT lá na frente. Cara, olha, eu estou impressionado também. Assim como todo mundo está, que chegou aqui e ela está bem na frente da loja. Chama atenção demais, tá? Mas ela é uma 250XLT Super Duty, né? Na realidade, né? Motor 4 cilindros. Já fiz o 360 aqui, como eu sempre faço, né? E essa grade toda cromada dela aqui dá um charme à parte, ó. Eita lasqueira. Está bem bonitona mesmo, tá? Eu vou por fora, assim, praticamente, uma 250, tá? A frente dela, imponente, tá? Vou mostrar aqui o ângulo de ataque dela. Tradiocromada, ó. As entradinhas de ar aqui. Está empoeiradinha, pessoal, mas está bem conservada, tá? Ela é uma 99, F250 Super Duty 99. Da versão Tropical, tá? Max Power. Mas eu acho essa Tropical um pouco maior da que eu já vi por aí, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Mas vamos lá, vou mostrar a interna para vocês. Na verdade, tem tanta coisa para mostrar, pessoal, que eu nem sei com o que eu vou começar. Olha, para começar, olha o tamanho dessa porta. Aqui é revestida em couro, a interna é beige, né? Mas é plástico aqui, com retrovisores elétricos aqui. Todos os comandos estão aqui, tá? Aqui que nós temos uns trios, parece aqueles de ônibus. Ela é toda carpetada, tá? A regulagem dela é manual. O banco em couro, claro. Aqui tem a geladeira. Aí você liga aqui, ó. Tá? Aqui o porta-copos, porta-objetos. Porta-copos, porta-objetos. Alavanca de câmbio. Tem um DVDzinho Pioneer aqui. Para você escutar um som. E ela tem um som incrível também, tá? Ela é versão 4x4, tá? Tá com 200 mil quilômetros rodados. Acendedor dos faróis. Volante revestido em couro, tá? Bem legal. Sensor de estacionamento bem aqui, ó. Rapaz! Ela é gigantesca, gigantesca mesmo. Me acompanha aqui para a sala de estar. Vocês vão entender por que é a sala de estar. Olha o tamanho desse carro. Ó, revestido em plástico aqui. Aqui o banco, excelente conforto. Cara, pensa no conforto que tem esse carro aqui. Eu vou até subir aqui, ó. Ó, eu tenho um 7.3. Já tá regulado pra mim lá o banco, lá. E olha o espaço que você tem aqui, ó. Uma sala, né? Aqui, na verdade, eu acho que deveria virar esse banco, ó. Pra que você pudesse sentar aqui de frente, sei lá. Olha aí a dimensão do veículo. O teto é tudo claro, tá? Tem DVD em todos os encostos de cabeça, tá? Aqui nós temos mais três assentos. Pras crianças, mas também cabe adulto aqui, meu amigo. Cabe todo mundo aqui. Ó, quero mostrar pra vocês o conforto que é os bancos, ó. Olha que qualidade. Pessoal, vamos aqui mais pro fundo. E olha aí, a visão que você tem. Aqui é um pouco mais alto. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um degrauzinho ali, ó. É mais alto. Então, meu joelho já fica um pouco mais pra cima, ó. Mas aqui você tem a visão geral. Tem DVD aqui. DVD também aqui, tá? Tem um alto-falante aqui. Saída de ar bem aqui. Tem um PQP desse lado. Do outro também. Aqui o apoio de braço aqui revestido em couro. Um porta-objetos. Tá? Porta-revista. Rapaz, rapaziada. Você que tá precisando de um carro gigante, esse é o seu carro, viu? Já já vou mostrar mais a parte de trás ali. Eu tô impressionado com o tamanho desse carro. Não sei se é considerado carro. Vou mostrar lá. Vou mais pra dentro. Olha aí. Já aqui, a gente tá mostrando. Tem um rack de teto, né? Estende por todo o veículo. Ela é uma 2009-10. 99, desculpa. Detalhe dos pneus. Tá? Eu acho que está bom. Tá meia-vida, na realidade. O step dela tá ali. 4x4 Max Power. Lanternagem aqui. Moleculatura F250. Sensão de estacionamento. Porra, bicho aqui. Tá? F250 Tropical. Eu vou abrir aqui, ó. A parte de trás aqui dela. Ó. Tem detalhes aqui, pessoal, ó. Aqui, desse lado. E desse lado aqui também. Mais visível, né? Mas ambos são no para-choque. Olha aí. O vidrão aqui na parte traseira. Ó. Ó. Os capos saindo no lateral aqui. Eu vou abrir a tampa traseira. Tive que pausar um pouco o vídeo aqui. E olha aí. O tanto de porta-mala que ainda tem. Porque aqui tem uma caixa de som. Caixa de som gigantesca. Tem um som absurdo. Tá? Rapaz. Olha o tamanho disso. Eu achei que a tampa traseira dela. Abria mais alta. Ficaria mais alta. Mas fica na altura da minha cabeça. Praticamente. Tá? Isso aqui é uma... Uma... Uma Hilux, ó. Uma F250 Tropical. Disponível para venda. Estamos na cidade de Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Olha aí. Para você que gosta desse tipo de conteúdo. Esse tipo de carro também. Está disponível para venda. Na cor branca. Estamos aqui no Dourado Motors. Em frente ao SBT aqui em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Tá bem, pessoal? Vou dar uma ligadinha nela. Para vocês ouvirem o barulho. Também. Vamos dar uma ligada nela. Esse estribo lateral ajuda bastante. Chave no contato aqui. Vamos ver se é essa chave mesmo. Vamos ver o KM dela certinho. 237. Tá? Ah, lembrando. O valor dela é 235.900. Disponível aqui. Olha isso. Ah, bichona ligada. O freio de estacionamento dela é no pé, né? Eu vou deixar o bocal aqui dela. Saindo. Olha a lentinha dela. Olha a lentinha dela. Show demais, né? Show demais. Pessoal, e se você que gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre esse veículo, entre em contato. Vou deixar as informações todas na descrição aqui embaixo, tá? Meu WhatsApp, meu Instagram. Me acompanha lá no Instagram. E... Pra cima. Quer conhecer mais sobre a máquina? É só me chamar. Cara, é grande esse carro. Beleza? Forte abraço. Meu nome é Bechante. Um abraço.